Vamos agora para o quiz dessa semana? Qual o nome da jovem judia vítima do nazismo que se tornou mundialmente conhecida por seu diário? Essa é fácil, hein? Opção A, Anne Frank. Opção B, Rainha Esther. Opção C, Golda Meir. Ou opção D, Clarice Lispector. Vocês já sabem muito bem, mas não custa repetir os cinco primeiros que responderem corretamente no nosso inbox aqui do Instagram do Mosaico. Levam o super livro Sr. Mosaico. Rupem os tambores para a resposta do nosso quiz. Resposta correta é alternativa A. Fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os cinco primeiros que nos enviaram a resposta certa via inbox. Anne Frank, para nós, é motivo de muito orgulho. E ela nos diz uma frase que faz nos pensar diferente, não apenas na morte de seis milhões de judeus. Não, foram seis milhões de vezes que um judeu foi assassinado, porque cada um é importante. Vamos nos lembrar disso, nós temos essa rede de escolas Anne Frank, nós temos o nosso querido teatro Anne Frank, e nós temos o livro que é ensinado em todas as escolas. Que seja uma lembrança eterna. Shalom Obrachá. Shalom Obrachá. Obrigado.